Você quer saber o que acontece no mundo expostivo? Agora! As notícias da política! Agora! Quer informações sobre a sua cidade? Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora! Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você, bem informado. A entrevistada dessa semana foi uma das primeiras vereadores em Rondonópolis, a dona Arolda Duete da Silva. Ela vai falar um pouco mais de como era a política naquela época. Quando a senhora chegou em Rondonópolis, aqui não era cidade ainda, pertencia a Pochoaureu. Era como uma fazendona, assim, não tinha nada, não tinha prefeitura, não tinha nem colégio. Eu cheguei aqui e tinha um americano, um pastor, seu João Reis, tinha três filhos. Então todo mundo estudava que nem escola não tinha. Tinha o colégio das freiras, mas eram mais catequistas. Aí ele me pediu para eu dar aula para os filhos dele, para três crianças. Eu não tinha escola também nenhuma, eu cheguei aqui com 24 anos. Aí na casa do meu pai, uma salinha pequena, comecei a levar aqueles bancos, aquelas coisas, e comecei a ensinar para os filhos dele. No fim do ano eu tinha 70 crianças, de todas as séries, de todas as idades. Eu dava todas as matérias. A senhora foi a primeira vereadora em Rondonópolis? Foi Elza Doutor Lusitano e eu. Mas eu era mais para frente, assim, né? Aí nós fomos do congresso, ela foi, eu também fui. E chegou lá o prefeito, Doutor Castilho, era presidente dos municípios, passou a administração da prefeitura para mim, eu fui até prefeita de Rondonópolis. Mas eu gostava de falar discurso em praça pública, para governador, para presidente, para todo mundo. Baiano gostava muito de falar, sabe? Como era a política na época que a senhora era vereadora? Tinha três partidos só, o DN, PSD e PT. Tinha três partidos. O DN, o PSD era o partido mais social, do doutor não sei quem, Rashid Mamed, Filinto Milha, Júlio Milha, Poço de Arruda, essa turminha mais. E eu era política do lado deles. Quando eles vinham para cá, ficaram na pensão do Aliso Braga, eu que ia para o hotel receber a esposa deles, enquanto ele estava no palanque, para falar, eu que subia, ficava fazendo companhia para as esposas deles, das autoridades. E a senhora enfrentou alguma dificuldade quando era vereadora? Não, nada, nada, nada. Foi tudo tão simples. Fui diretora de mil duzentas crianças. Menino, filho de família, bem rebelde, bem tudo, nunca tive problema nenhum. Só tive uma depressão, de tanto que eu era rígida, eu tive uma depressão, no fim de uns dois anos, né? Mas não sentia não, achava tão natural aquilo. Era, foi Deus que me colocou. Não fui eu como ser humano que escolhi, não. E o que a senhora acha hoje da política? O que tem diferença do que é do passado? Ah, eu não estou muito mais entrosada. Eles hoje me prestam homenagem, né? Mas assim, muito sem caráter, falar uma palavra bem pesada, né? Briga aqui, pega dali, não sei o quê. E naquele tempo não era assim, os políticos eram de caráter mesmo. Quando chegava um político, a gente podia ir com toda a confiança com ele, com a esposa, com tudo. E nos jantares, eu que era convidada para os jantares, junto com eles. Não tinha... Especialmente na parte de dinheiro, não tinha negócio de... Que eu soubesse, não. Não tinha nada disso. Mas a senhora acredita que a senhora fez um bom trabalho por Rondonópolis? Olha, se eu tenho meu exemplo aí, doutor Sebastião Lima, que hoje é deputado, três, quatro vezes. Quando ele... Todo fim do ano, ele manda um cartão para mim. Se ele manda, porque ele sentiu, né? A Ilon do Carmo e Delbrando do Amaral. Tem até americano, no Rio de Janeiro, que veio me fazer uma visita especial, porque eles eram pequenos, com sete, oito anos de primário. Eu estou com um homem com 50, 60 anos, porque eles sentiram que eles aprenderam alguma coisa comigo. Né? Então eu sou feliz por isso, que eu sei que eles têm alguma coisa de mim dentro dele. O doutor Delbrando é médico, eu leio ao meu marido, ele me abraça e fala para o meu marido. É minha segunda mãezinha. Se ele tem mãe, ele hoje é doutor, podia esconder de mim, não é eu querer falar que eu sou mãe dele, de uma vez que eu não sou. Né? Porque eles se sentem bem. Né? E Rondonópolis, assim, o que a senhora acha? Como que Rondonópolis se tornou? Porque a senhora lembra quando era um fazendão, e hoje, assim, o que a senhora acha? Agora, porque eu fiquei com problema de coluna, e o marido quase não sai, assim, eu estou andando um pouco. Mas ontem eu fui ao Banco do Brasil, eu fiquei admirada de sair no banco, na cidade. Não parece que é aquela minha, eu falo minha Rondonópolis. Né? A primeira vez que eu saí em Rondonópolis, porque eu estava com aquele que eu sei com o meu sobrinho, todo domingo tem um sobrinho meu que me leva lá no quartel, me leva no aeroporto, me leva na exposição para eu ver o tanto que desenvolveu. A primeira vez que eu saí assim com ele, eu chorei de emoção, de ver a diferença, tudo fazenda, fazenda. Fazendo gulá, fazendo executor quem, fazendo não sei de quem, inclusive meu irmão tinha três fazendas aqui, era assim, o Valdoete, ele era engenheiro, aproveitou e tirou as fazendas para ele, podia chegar e só me disse, aqui é meu. Quando a primeira vez que eu saí, que eu vi Rondonópolis desejei de estar, eu chorei de emoção. Será que tem algum desejo ainda? Não, agora não, eu me sinto completa, eu acho que até demais, sabe? Porque os alunos que eu tenho, vêm do Rio de Janeiro, vêm de São Paulo, me agradeceram, eles são hoje o que são, é deputado, é advogado, é doutor, é tudo quanto é coisa importante. E saíram de mim, então eu acho que eu tinha dentro de mim, já passei para eles.